Desde a primeira revolução industrial, nós, seres humanos, como espécie biológica, estamos modificando drasticamente o ambiente que vivemos, em um contexto de dimensões planetárias. Além disso, podemos dizer que talvez sejamos os únicos organismos capazes de moldar nosso nicho ecológico do jeito que queremos. Se está frio, colocamos blusa. Se precisamos de comida, damos um jeito de produzí-la em larga escala. Se precisamos de um recurso em uma outra cidade, desenvolvemos meios de transportes para isso. Nem tudo isso é ruim, mas muitas dessas ações têm consequência. E essa consequência acontece aonde? Nos outros organismos? No planeta? Mas afinal, não dependemos de todos os outros organismos do planeta para sobrevivermos? Estaríamos nós dizimando o que nos deixa vivos? Eu já andei 5 quilômetros, desde a última gravação. Tenho andado mais durante o enardecer. Aquele sol acaba com qualquer um que seja louco o suficiente para caminhar durante o dia. Sem contar a noite, que tem esse frio curtante. Já se passaram 556 dias, desde que eu saí de casa. Cada vez fica mais difícil achar animais para comer. Impressionante. Não vi nenhuma daquelas pedras gigantes aqui. Mato eu estou vendo. Enfim, ainda tenho bons mantimentos, desde que cacei uns tamanduás e peguei ceiva de uns cactos ontem. Fazia tempo que eu não me alimentava tão bem assim. Dia 557 Ainda bem que achei uma árvore ontem para passar a noite. Mas hoje, nada de árvore. Ou daquelas pedras gigantes. Fico imaginando da onde elas vieram também. Já ouvi falar que chamam de ruínas. Minha mãe falava que pessoas moravam nesses lugares. Mas por que seriam desse tamanho? Hum Pra mim são só pedras. Curioso como já passei por uma dessas pedras e vi um monte de coisinhas verdes em cima delas. Acho que é Líquen o nome. Às vezes só tem isso. Mas já reparei que quando tem ele, também pode ter umas plantas maiores e até umas formigas. Foi num desses lugares que matei uns tamanduás. Mas cada dia que passa mais raro fica de achar esses lugares. Se tem Líquen nas pedras a pedra é boa. Se não tem não passa de um monte de bloco um em cima do outro. Pô agora eu vou ter que dormir nesse matinho aqui. Sozinho. Saudade de quando eu era criança e dormia com a minha mãe. Eu nem lembro direito como é esse sentimento. Mas eu daria tudo por isso. Dia 598 Hoje eu encontrei uma pedra com Líquens e algumas plantinhas. Fazia um bom tempo que isso não acontecia. Tava pensando. Nunca tinha prestado atenção em como são as formigas. Elas parecem que criam uma rota entre elas. E tipo elas comem as plantinhas. Se elas comem as plantinhas e os tamanduas comem elas se não tem plantinha não tem tamanduá pra eu caçar. E pra ter plantinha precisa ter esses Líquens. Não tinha reparado nisso. Ele mudou o ambiente pra ter outros bichos e plantas. Podia ter Líquen em todo lugar. Mas só tem esse chão arenoso e feio. Mas e a planta? De onde vem a energia dela? Do ar? Mas não tem nada no ar. Não sei. Acho que preciso descansar. dia 625 Hoje foi um bom dia. Eu tava sem comer por alguns dias mas hoje finalmente achei um tamanduá pra repor minhas energias. Engraçado. Se a minha energia vem do que eu como de onde vem a energia das plantas? Vem do sol? Será que é isso? Faz sentido. De onde mais viria? E se vem do sol a formiga come a planta e o tamanduá come a formiga? Toda a energia do tamanduá vem do sol. E eu como o tamanduá então a minha energia também vem do sol. Mas então por que não tem planta em toda parte? o solo o solo é seco? Já pensei demais. Vou assar essa carne pra comer de uma vez. Dia 683 Cheguei a uma lava ruína nos últimos dias. Finalmente achei pilhas novas pro meu gravador. Espero que elas durem por um bom tempo. A ruína parecia bastante movimentada mas isso foi há muito tempo. Seja pelas condições estressantes ou por qualquer outro fator esse lugar agora está completamente abandonado. Dia 712 Essa cidade que eu cheguei alguns dias vem me surpreendendo demais. Mais cedo eu avistei de longe uma construção gigante parecia algo de outro mundo. Chegando mais perto eu vi uma placa meio derrubada. estava escrito Praça dos Três Poderes Fiquei me perguntando o que poderia ser aquilo. Qual o significado? Eu não cheguei a lugar nenhum mas cheirei o dia para apreciar a vista. Foi sentado ali que eu vi o sol se pôr. Ai foi um dia realmente acolhedor. Queria poder ter mais dias como esse. Dia 730 Hoje faz exatamente dois anos desde que eu parti. Como eu queria que você estivesse viva mãe. Esse calor inimaginável. Essa seca que não acaba mais. essas coisas tiram de nós muito mais do que só os campos verdes. O ar puro. Os alimentos. Essa praga é capaz de tirar da gente até que mais amamos. eu adorava ouvir as suas histórias mãe. Eu não vou desistir de encontrar um lugar igual ao que a senhora falava. Eu vou fazer isso por nós dois. Nossa protagonista vaga pelo cerrado brasileiro em um futuro mais árido e desértico. um reflexo das mudanças climáticas que se não combatidas podem transformar o país. O ambiente apresenta dias muito quentes noites frias e extrema escassez de água e comida. As consequências não afetam apenas o meio ambiente mas também os seres humanos que sofrem com a falta de recursos o ar seco e o aumento de doenças respiratórias. E essas consequências já são sentidas nos dias atuais como visto em 2021 quando a má qualidade do ar causou 8,1 milhões de mortes segundo o portal G1. Por isso é crucial votar durante as eleições e exigir que medidas sejam tomadas principalmente por parte de nossos governantes para evitar esse futuro sombrio. Bom, espero que tenham gostado e que esse podcast tenha ajudado a refletir mais sobre as mudanças climáticas e seus impactos. Se cuidem e até a próxima.